Música Bom gente, tudo bem? Prazer, meu nome é Cainan. Eu sou de um site chamado Team Comics e pra mim é um prazer inenarrável estar falando com vocês. Enfim, é absurdo. Dois ícones pra mim. E primeiro eu quero saber de vocês como foi vivenciar essa experiência porque vocês dão vida a personagens que são animais falantes. Eu imagino que isso é bem diferente do que vocês estão acostumados, correto? Bem diferente. Eu fiquei em alguns momentos logo no início que eu ficava, nossa como isso é difícil, vou fazer de novo. Eu ficava, será que eu me imagino? Tinha horas que eu começava a bater até aço assim, ó. Ficava tudo brilho lá. Mas eu ficava assim, ai, será que eu tenho que me sentir esse parça? Como é que eu vou fazer pra fazer essa pomba? O que eu faria se eu fosse uma pomba? Então eu fiquei procurando esse lugar, né, da Dani pomba, faça pomba, alelé. Como é que eu vou fazer isso? Então foi uma experiência assim, bem diferente. Porque eu nunca pensei em ser uma pomba, mas foi bem prazeroso, assim. Quase levantei voo. Dani, você que é formada em desenho industrial, como foi pra você receber esse convite? Porque você já tinha dublado antes em série e agora em filme. Então como foi receber pra você esse convite? Se foi uma realização de fato? Porque você gosta muito de desenho. Gosto muito. Fiquei muito feliz, assim, muito animada. Não quis nem saber o que era direito. Falei, olha, animação, duplagem, eu vou. Porque eu gosto até de assistir todo o processo, né, de como é que aquilo funciona. Então pra mim, entendendo que isso é uma vertente da minha profissão, dentro de um universo que eu amo e que eu tinha me afastado já há muito tempo, né. Então pra mim foi assim um casamento perfeito, com certeza. Ah, legal, legal. Ali, meu querido, você já tá, acho que na quarta dublagem já? Ou é a terceira, não me recordo agora? Terceira. A gente pode esperar mais dublagem sua no futuro? Para o futuro? Sim. Pensar na quarta? É. Com certeza. Eu não senti grandes, grandes dificuldades, assim, eu pensei que ia ser diferente. Porque eu digo, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dublar, assim, eu tenho que trazer uma pessoa física? Ela não existe, ela vai existir apenas em voz. Daí eu recorri ao que eu já fazia anteriormente, por exemplo, o ar-teatro. Quando você faz o teatro pelo ar, você, através da voz, você personifica e manda os personagens para as pessoas imaginarem realmente o que está acontecendo. Sempre eu, eu sempre achei que é um belo começo, entende? No sentido, assim, da interpretação, você impressionar pela voz. E para mim foi tão bom e tão mais fácil do que eu julgava, porque foi a personificação de um pato, transformado num ser humano, começar por aí. E essa humanização realmente resulta. É também um gancho que você tem, meu Deus, como ela disse assim, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? É apenas você utilizar praticamente a sua voz, pensando que o pato, de repente, é uma vizinha sua, uma amiga sua, ou até você, em circunstâncias diferentes. Por exemplo, eu me vi nesse pato voando pelo mundo. Fugindo com a família. Fugindo com aventuras em cada dia, em cada momento. Ele é demais. Maravilhoso. Ontem eu estava lá na pré-estreia, fiz alguns stories e tal, e quatro pessoas iam me perguntar do filme e tal, que muita gente comentou que o marketing está bem ativo. E eu realmente não tinha tido essa noção. Fui numa pesquisada e realmente, vocês têm essa noção do quanto o marketing está promovendo esse filme? E qual a expectativa que vocês têm de como esse filme vai refletir no público brasileiro? Acho que toda promoção, toda forma de promover um trabalho, sobretudo hoje em dia, onde é uma profusão de ofertas, é válida. Não tenho dúvida. E são as ferramentas que as pessoas utilizam, que quem está trabalhando com isto, utiliza para realmente promover, para que o trabalho seja visto, para que as pessoas se interessem por ele, para mostrar que, além de tudo, é algo diferente também, é uma novidade para as pessoas, não é igual ao que já foi feito. Enfim, várias coisas, para chamar a atenção do público. Tudo é válido, eu acho. Eu fico muito feliz que você venha trazendo essa notícia, você que já acompanha esse universo também, até mais tempo do que a gente de animação, acompanhando cada pré-estreia. Então eu fico muito feliz que você está trazendo essa notícia de que o marketing está funcionando muito bem, porque eu acho que esse é um filme que precisa ser visto, especialmente agora, quando a gente precisa falar dessa formação de família, dessa união que precisa acontecer com os jovens, seus pais, diante da tecnologia, que estão tão afastados. A gente está vendo uma desconstrução de valores e de família, então eu acho que é um momento importantíssimo de um roteiro como esse chegar dentro das famílias. Um filme que acaba que não vai ser assistido só pelas crianças, que os pais têm que ir junto para levar a criança no cinema. E acho que, no final das contas, quem carrega no coração e o peso daquele sentimento, do que precisa modificar dentro de casa, são os pais. Era mais ou menos sobre isso que eu queria falar agora, porque ele é um filme bem engraçado, mas ao mesmo tempo ele é bem tocante. Então eu quero saber se no processo de dublagem vocês chegaram a se emocionar um pouco, ou se isso vai ficar mais restrito para o público. Eu confesso que no processo de dublagem eu não tinha a menor ideia do que seria esse filme. Então eu assisti ele pela primeira vez na pré-estreia, porque a gente grava só as nossas falas, a gente não lê o roteiro inteiro. E eu não quis assistir o filme na versão original para poder ver ele pronto no cinema. E eu chorei durante o filme, assistindo o filme, em vários momentos eu me peguei chorando, porque eu via meu filho naquele patinho, eu me via dentro daquela família. Então eu me emocionei até com o próprio personagem. Então, para mim foi uma grande surpresa ver ele pronto. Queria que vocês contassem aqui quais são as características dos personagens que têm mais a ver com vocês. Creia, eu acho que o meu personagem foi bem escolhido. Eu sou um pouco parecido com o Dan. Não totalmente, mas já fui mais parecido com ele. E através do tempo eu passei como ele também, nessa viagem que ele faz, eu lembro que deve ter colhido muitas coisas que o modificaram. O que significa que você viver, é você absorvendo e se aprimorando a cada momento. Aí você transforma a tua vida em algo mais real. Não é muito profundo. Não, é até curioso, porque assim, a gente conhece, né? O público tem uma imagem do Ari que é extremamente inspirador, né? De uma pessoa com muita vida e que passa isso para a gente. E isso é uma característica que a gente já vê claramente junto com o tio Dan, assim. A Lelé, que eu olhando assim, eu nem a mesma me reconhecia ali, nem a voz em nada. A Lelé, eu acho ela bem diferente. Mas eu acho que ela tem uma postura, assim, de liderança e de se preocupar com o grupo, assim, de querer ajudar. Eu acho que nisso eu sou muito parecida com a Lelé. E eu também, quando eu tô com fome, eu fico muito brava, igual a Lelé. Então acho que nisso a gente é um pouquinho parecida. Bom, gente, o tempo tá acabando. É só pra encerrar, peço pra vocês convidarem o meu público pra vir assistir o filme e pra atingir a dublagem de vocês. Por favor, assistam o filme no dia 4 de janeiro, nos cinemas, em todo o Brasil. Leva a família toda, leva os amigos, porque esse filme é pra todas as idades e ele é muito inspirador. Vale a pena, sabe? Eu vou fazer o máximo que puder, no sentido de incentivar as pessoas a verem esse filme. Você, além de assistir um filme, pura e simplesmente, você tem uma liçãozinha de vida muito legal, muito bacana. Tá certo, gente. Obrigado, viu? Muito obrigada. Tem chance da gente voltar! Tem certeza que não tão olhando? Gwen Mallard! Faz logo ou vamos sem você! Tá, tá legal!